Herpes Zoster está te dando trabalho? Pois é, às vezes dá mesmo, mas eu tenho uma boa solução para você. Vem comigo! Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Andréa Maciel, esse é o espaço onde eu falo sobre a medicina tradicional chinesa e em especial a dietoterapia chinesa que vai transformar a sua vida. Hoje eu vou falar, gente, sobre o Herpes Zoster, que é uma doença que atinge muita gente, principalmente acima de 50 anos e as pessoas sofrem bastante com isso. Eu vejo pessoas tomando muitos, muitos medicamentos e não conseguindo resolver de fato a Herpes Zoster. Então, na verdade, esse vídeo é bem explicativo de como a medicina chinesa consegue tratar de forma eficaz a Herpes Zoster e eu quero mostrar para você como isso funciona. Bom, antes de tudo, Herpes Zoster é causado por um vírus chamado Varicela Zoster, que é um vírus que gera ali uma infecção bem chata caracterizada por erupções avermelhadas e, às vezes, com bolhas. Normalmente, isso acontece aqui na nuca e em algumas regiões aqui ao longo da coluna. E as pessoas sofrem bastante porque gera uma coceira, gente, infernal, ok? E aquela região fica avermelhada, fica super difícil, tem gente que não consegue nem dormir, é bem complicado e traz muito, muito desconforto. Na visão da medicina chinesa, Herpes Zoster é um desequilíbrio que envolve o yin, tá? Então, a gente chama de deficiência de yin, que pode tanto ser dos rins, dos pulmões ou do fígado. E muitas vezes, esse desequilíbrio é combinado aí entre esses três órgãos, tá bom? E aí, o que acontece? A deficiência de yin, ela gera uma condição de calor interno naquele indivíduo e esse calor emerge pra pele, ok? E aí, essa pele se torna ali vulnerável para a presença do vírus. Então, quem tem deficiência de yin, de rins ou de pulmão, por exemplo, ou até de fígado, vai ter uma pele muito seca e normalmente essa pele é naturalmente avermelhada, ok? Essa pessoa tem o corpo mais quente, ela transpira mais, ok? Então, esse é o ambiente perfeito pra que o vírus chegue e se desenvolva aí nessa região, tá? Então, essas pessoas são as mais vulneráveis a isso, ok? E como é que a gente trata essa deficiência de yin que tá gerando Herpes Zoster? Primeira coisa, então, quando existe calor excessivo, o que a gente vai fazer? é utilizar alimentos que são refrescantes. Então, ela precisa de uma alimentação equilibrada, neutra e refrescante, tá bom? Essa orientação, eu sempre dou de uma forma, né, utilizando toda a nutrição convencional e também utilizando a dietoterapia chinesa. Mas, basicamente, é uma alimentação mais refrescante, ok? Que vai ajudar a amenizar esse calor interno. Além disso, a gente trata a deficiência de yin também com fórmulas chinesas que são refrescantes e que nutrem esse yin. Trazem aí uma hidratação, uma lubrificação, porque a deficiência de yin também envolve uma deficiência de fluidos internos, ok? Essa pessoa, muitas vezes, ela tá muito seca. E, aliás, muitas vezes, Herpes Zoster também se desenvolve em pessoas que fumam muito ou que já fumaram ao longo de toda a vida, né? Ou, muitas vezes, os idosos, porque os idosos têm uma reserva de água ali, uma hidratação muito pior com relação aos adultos, por exemplo, né? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais seco, mais quente e seco, ok? Esse é o ambiente propício para o desenvolvimento de Herpes Zoster, tá? E aí, então, com fórmulas chinesas que refrescam e alimentos refrescantes, a gente já tem aí uma boa combinação para atuar no local, né? E aí, fisicamente, a gente também faz acupuntura para amenizar essa coceira e amenizar esse desconforto. Só acupuntura resolve Herpes Zoster? Não, tá, gente? Por quê? Você precisa entender que o problema, tá? Ele é de dentro para fora, né? Então, nesse caso, claro que a acupuntura é sistêmica, ela é integrativa, ela é maravilhosa, mas é muito mais efetivo você utilizar fórmulas chinesas, cuidar da sua alimentação, deixar esse ambiente interno do corpo mais refrescante, nutrido e hidratado, ok? E depois ir lá e fazer as suas sessões de acupuntura. Aí você tem um tratamento que é integrado e que, com várias técnicas, então você vai ter um resultado muito, muito bom e efetivo na Herpes Zoster, tá bom? Então, se você quiser conhecer o meu trabalho com a nutrição e a medicina tradicional chinesa, eu tô aqui para te ajudar no terapianamesa.com.br ou lá no Instagram, arroba a terapianamesa. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!